Oi gente, uma ótima tarde pra você, meio-dia e 16, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto, muito obrigada pela sua companhia, mais um SBT e você está no ar. E olha, quantas vezes você já se pegou mexendo no celular, mexendo no tablet, ou até mesmo às vezes na frente do computador, e daí você falou, nossa, que dor nas costas. Por quê? Porque você está ali trabalhando, entretido, vendo um vídeo, alguma coisa, e você vê se está com a postura errada. Às vezes no sofá, quem é que não está lá no celular assim, vou até ficar de lado, e quando você vê, você está assim, com a cabeça quase colada aqui no peito, essa curvatura aqui, não é? Você sabe que isso, gente, pode causar sérios problemas à saúde, para falar sobre isso, sobre a postura na hora de usar o celular, porque afinal de contas o celular está na mão de todo mundo hoje em dia, não é verdade? A gente está com o celular muito tempo durante o dia, e o que isso pode acarretar de mal para a nossa saúde? Os adolescentes, fase de crescimento e tudo mais, então a gente vai tirar todas as dúvidas. Falando em celular, a gente vai mostrar também todos os acessórios que já existem hoje em dia, alguns deles que até auxiliam na hora da gente usar, tá? E tem mais, outro assunto muito interessante, você tem algum perfume preferido aí na sua casa? Você sabe usar perfume adequadamente? Que horas você usa um perfume? Que horas você usa outro? Você sabe qual é o seu perfume? Aquele adequado para a tua pele, para o teu jeito, para a tua personalidade? A gente também vai descobrir hoje. E quero mandar um beijo especial, ó! Ou melhor, 45 beijos! Um beijo para cada ano de casado, para a Cida Caram e para o marido dela, para o Orville. Um beijo para os dois que estão comemorando hoje 45 anos de casados. Olha que maravilha, né, gente? 45 anos de casados não é para qualquer um, né? Mas os dois, eles podem sim. Agora tem umas imagens aí que eu quero mostrar, ó! Uns flagrantes! Que a gente pegou o povo na rua, olhando o celular. Olha lá! Olhando o celular, sentadão na calçada, cabeça abaixada. Quantas vezes que eu já fiquei desse jeito, ó! Ali também, tiozinho mexendo no celular, cabecinha para baixo, apoiado no joelho, menino. É assim que a gente fica. Andando, então, nem se fale, né, gente? Tropeçando para lá, tropeçando para cá. Anda, fala, tromba nos outros. Pescoço para baixo o tempo todo. O tempo todo. A gente fica... Olha lá! Pescoço colado no peito. O queixo aqui, ó! Colado no peito. Então, aí, é para a gente mostrar. E se quisesse, eu tinha mostrado para você cinco minutos. De flagrantes que a gente fez aqui em São José do Rio Preto. Então, é só para a gente mostrar que realmente é assim que a gente está todos os dias, né? E olha, antes da gente entrar a fundo nos nossos assuntos, eu quero fazer uma correção do nosso programa de ontem. No nosso reality do melhor bolo de chocolate. Nós acreditamos errado o cargo da querida Renata Covizi. Ela não é auxiliar de cozinha e sim, ela é chefe de cozinha da Varanda Mercânzia, ok? Então, está corrigido aqui o nosso erro de crédito do programa de ontem. E vamos lá! Vamos começar falando o nosso bate-papo com o nosso doutor que já está aqui. É o doutor Eduardo Silva. Ele é neurocirurgião e ele vai explicar para a gente o que é a má postura. É isso mesmo, doutor? Será que o pessoal anda errado desse jeito mesmo? Todos os dias na rua? Eu fico. Eu concordo, viu? Que eu fico assim, ó. E eu não me dou conta de que eu estou muito torta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. O que eu tenho observado, não só como você teve a oportunidade de mostrar na rua, mas também no meu consultório. Na rua as pessoas, você demonstrou como elas ficam mal posicionadas. No meu consultório eu vejo as consequências. Então, depois que apareceu o celular, o tablet, as pessoas, principalmente adolescentes e adultos jovens, eu tenho pacientes, adolescentes que costumam ficar em média de quatro a oito horas com celular ou tablet nessa posição. Meu Deus. E elas, lógico, me procuram com dor na coluna, com deformidade de coluna. E isso, na minha opinião, está sendo uma epidemia. Porque antes não existia, né? Um tempo atrás. O tablet, principalmente, a gente pegou esse daqui, ó, para mostrar a diferença de peso, né? Do tablet para o celular. Pior ainda, doutor, é isso? É, com certeza. Anda com o tablet, quem trabalha com o tablet o tempo todo, né? Quando você usa o celular, é uma coisa. O tablet completamente diferente. Você está com o tablet na mão. E assim, esse peso aqui, ele acarreta mais males ainda? Dá licença, por favor. Toda. E não só em termos de peso, mas sim de ergonomia. Então, as pessoas, geralmente, ficam assim. E quando eles não ficam deitados em sofá ou em qualquer outra posição, e com isso, eles estão promovendo uma sobrecarga, não só do eixo da coluna óssea, mas uma sobrecarga de ligamentos, de tendões e de músculos. E, indiretamente, de nervos. Isso vai acarretando deformidades, degenerações, artroses e, eventualmente, até hernia de disco. Há algum tempo, antes da gente ter o celular ou de usar tanto assim, não tinha esses casos dentro do consultório? Eu posso te afirmar, Mira, que, por exemplo, há 15 anos atrás, o nosso atendimento no centro de cérebro e coluna, em termos só de coluna, é em torno de, talvez, 10 a 15% de crianças e adultos jovens. Hoje, nós já perfazemos um atendimento de 60%, mais, inclusive, de pessoas acima de 60, 70 anos. Porque, realmente, prejudica. Com certeza. E a gente vai mostrar para você, agora, aqui no nosso telão e também aqui na nossa coluna, o que acontece realmente. Vamos lá, doutor, por gentileza. Eu não largo o meu aqui da mão, né? Mas, agora, eu vou prestar muita atenção. Agora, eu vou ficar, assim, retinha. Olha só, gente, tem um grau de inclinação, né, doutor? Aqui seria a postura correta. É, aí, ainda tem uma certa inclinação. Se você observar a imagem, a pessoa está fazendo assim. O ideal é essa posição. Quando ela está em uma posição fisiológica, praticamente, nós carregamos o peso da cabeça e do pescoço, que dá, aproximadamente, de 3 a 4 quilos. Agora, nessa posição, você já pode perceber que já tem uma certa flexão e, com isso, está em torno de 6 quilos. E, à medida que vai abaixando e vai flexionando, isso aqui, nós podemos ver... O peso vai aumentando. Vai aumentando. Olha, 12 quilos, gente. 18 quilos. 45 graus, que é o que a gente fica, geralmente, né? Que é a grande maioria. 22 quilos a mais. Você está entendendo? 22 quilos é uma criança em cima da tua cabeça, em cima da tua coluna. Meu Deus, doutor, estou impressionada. Não, e, ó, imagina, há uma sobrecarga, não, 60 graus. Que é isso daqui? 60 quilos. E, com isso, não tem corpo e estruturas biológicas, como o aqui, representado o disco, aqui as raízes, aqui as articulações, o músculo, ligamentos, que suporta uma sobrecarga tão elevada durante muito tempo. Aqui é a nossa cervical, vamos dar uma... É, aqui é a nossa cervical. Vamos explicar para quem está em casa, né? Até onde vem a cervical? São sete vértebras. Sete vértebras. Essa é a parte mais prejudicada? Na verdade, todas. Toda. Tudo influencia? Tudo influencia. Nós podemos falar, especificamente celular, se a pessoa só fica assim, é a mais prejudicada. Agora, quando ela fica deitada, mal posicionada, aí consegue prejudicar globalmente a coluna. Agora, quais são os piores casos? O que pode acontecer, além da dor, né? Começa a ter aquela dorzinha. Por exemplo, meu filho aqui. Meu filho tem, acho que 63 quilos, né? Então, você imagina, 63 quilos. Se ele ficar nessa posição aqui de 60 graus, aumentar 27 quilos, né? Vai, é quase a metade do peso dele. Gente, é muito peso. O que pode acontecer na coluna, doutor? O que pode acontecer, inicialmente, além da deformidade, é degeneração, hérnia de disco e também artrose e estreitamento de canal. Isso tudo vai provocando um conflito, um processo de irritação e inflamação nas estruturas. Isso leva à dor e leva à limitação de movimentos. Num adolescente, no caso que eu falei do meu filho, que ainda está em crescimento, né? Pode prejudicar alguma coisa também nessa fase? Com certeza. Eu já tenho atendido crianças de 5 a 7 anos que ficam com tablet várias horas por dia, já com deformidade e com dores na coluna. Meu Deus. E aí, a gente vai falar pra você no outro bloco, gente, o que tem que fazer, né? Porque a gente não vai largar o celular, né, doutor? É quase impossível. Não tem como, né, falar, não, vai deixar de usar o celular, não vai deixar de usar. Mas a gente consegue usar da maneira correta. Com certeza. Com certeza. Existem posturas que a gente consegue usar ele ali de uma maneira sem fazer essa... Vamos colocar de novo aqui? Porque isso aqui eu acho que é muito importante a gente ver, porque eu não tinha essa noção. E eu quero muito que você tenha essa noção, você que está em casa, porque é um negócio que a gente não presta atenção, gente. A gente não presta atenção. Só presta atenção na hora que doer, né, doutor? Aí corre pro consultório, né? Ó, presta atenção aí de novo, você estando praticamente correto, você já tem 6 quilos de peso, 12 quilos, 18 quilos, 22 quilos e 27 quilos de sobrepeso na sua coluna, devido a sua postura errada no uso do celular. Imagina uma criança. Com certeza. Puxa vida. Então tá bom, doutor. Daqui a pouco a gente conversa a respeito de como melhorar isso. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algum perfume preferido, doutor? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá cheiroso. Tá cheiroso, doutor? Tem um perfume aí, me fala aí. É, banho. Cheiro mais maior. Ô, de banho. Banho. Tem algum perfume que você usa? Não tem? Eu já usei perfumes atualmente, eu não uso mais. Não usa mais? Não usa mais. Então agora eu vou conversar sobre perfume com ela ali, porque tem um monte de gente que gosta de perfume e não sabe usar, quer ter um perfume preferido e ainda não escolher o seu. Eu já volto a conversar sobre celular de novo, doutor, obrigada. A Fernanda tá aqui, ela é a Fernanda Alves, ela sabe tudo de perfume, tudo bom, Fernanda? Tudo bem, e você? Tudo joia. Doutor usa o de banho, que vale muito, que o que importa é estar cheiroso. Principalmente. Lógico, lógico, lógico. Agora, tem muita gente em casa, Fernanda, que fala, mira, eu quero tanto usar um perfume, eu queria ter o meu perfume, o meu cheiro característico, né? Chegar num lugar e falar, ah, lá, a Mira chegou, né? Mas eu não consigo, porque eu não me dou bem com perfume, um eu acho doce demais, o outro eu acho cítrico demais, um me dá dor de cabeça, o outro eu acho que eu não tô usando no período do dia correto. Como que a gente escolhe o nosso perfume, Fernanda? Ou é o perfume que escolhe a gente? Não, Mira, existem algumas regras, sim, pra escolha do perfume, né? Claro que a gente já tem uma preferência, gosto do cheiro doce, gosto do cítrico, gosto do cheirinho de banho, isso são preferências. Mas na hora de escolher, tem sim uma regrinha. Então, a gente tem que ir até o estabelecimento, sentir na fita olfativa e fazer a escolha. Ah, eu quero esse, eu quero, gostei mais desse. Os que eu escolhi, eu procuro passar na minha pele. Quais os principais pontos? Pulso, no meio aqui do cotovelo, no meio dos joelhos, no meio do peito, pras mulheres, atrás das orelhas. Por quê? Porque aqui é onde ele potencializa mais, aonde eu sinto mais, aonde o vento passa mais. Então, esse é um dos segredos. Eu vou passar, vou esperar por uma hora, ver se ele não vai me causar nenhum tipo de alergia, de incômodo, de dor. Importante, ó. Passar dessa uma hora, aí o que sobra é aquele que realmente me agrada muito. Qual é o aroma? Se é o doce, se é o cítrico. Porque é muito diferente da fita, né? Sim, a fita é o que a gente tem de mais neutro pra estar apresentando o produto, né? O ideal é a pele, mas na escolha de um perfume, você não vai passar todos na pele. Sim. Porque vai causar uma confusão olfativa, né? Uma fadiga olfativa. E quando fadiga, aí a gente não consegue escolher mais. Entendi. E tem aquele negócio que todo mundo fala que o perfume muda de acordo com a pessoa, de acordo com a pele, de acordo com o tanto que a pessoa transpira? Sim. Porque a pele, ela tem uma certa oleosidade já, né? Então, ela já tem um cheiro natural. Então, tem perfume que não vai dar certo, um perfume doce, às vezes, não vai dar certo. Ou ele vai potencializar demais e ficar um cheiro insuportável, que vai causar um desconforto. Tem o muito suave que não vai fixar. Então, a gente tem. Tem o parfum, tem o toalé. A concentração de essência também vai ajudar muito na fixação e como ele vai estar na sua pele. E mais uma dúvida que o pessoal de casa, com certeza, tá pensando. Quanto mais caro o perfume, significa que ele tem uma qualidade melhor? Não necessariamente. A gente hoje tem produtos importados ou mesmo nacionais com preços acessíveis e que faz toda a diferença. Vai realmente dar pele. Claro, os mais caros vão ter essências melhores, vão ter notas diferentes, que vai marcar mais o perfume. Mas os mais em conta, vamos dizer assim, mais acessíveis, também vai fixar, vai deixar bacana. Tem gente que prefere até, é uma particularidade, ah, eu gosto de tal perfume. E ele não é tão caro. Então, é da pele, é da personalidade da pessoa. E agora, pra usar durante o dia eu tenho que ter um, pra usar num dia mais friozinho eu tenho que ter outro, pra usar à noite eu tenho que ter outro. Ou eu posso ter o meu perfume e usar sempre que eu quiser, Fernanda? O ideal seria que a gente tivesse um pra cada estação, um pra cada horário do dia. Mas tem pessoas que não trocam, que são fiéis ao produto. Então, a pessoa fiel, o perfume faz bem pra ela e fica bem pra ela em qualquer data, em qualquer estação, em qualquer horário. Mas seria legal a gente ter um pra cada momento. Isso seria muito bacana. E tem gente que exagera, né? Ah, muito. Vamos falar? Muito. Vamos falar? Você que pega busão todo dia aí. Vamos conversar aqui. O que é pior? Gente fedida ou gente que exagera no perfume? Tem os dois, né? Eu acho que gente que... Os dois são terríveis. Eu acho que os dois são. Quem não passa nada ou quem passa muito, né? Isso. Porque, gente, muito perfume dá uma dor de cabeça, dá nada. Principalmente quando o perfume é ruim ou quando o perfume não deu certo, né? Ou então quando a pessoa chega e te abraça. Aí você fica com o cheiro da pessoa o dia todo com você, né? Aqui, aqui, assim. Já cheguei a ir pra casa trocar de roupa, Fernanda. Sem brincadeira. Sim, sim. Eu não tô exagerando, não. Já fui pra casa trocar de roupa porque eu não aguentava mais o cheiro da pessoa aqui, assim, porque a pessoa te abraçou, né? Como saber também a quantidade de perfume que eu passo? Essa pessoa, ela tá passando errado? Essa pessoa tá passando no lugar errado? Com certeza. Como saber? Será que ela não sente? Será que ela não tem um amigo pra falar, né, gente? Gente, minha querida, você tá passando muito, vai, menos, né? É, as pessoas acham que a quantidade é que vai deixar o perfume. Ah, esse é bom por causa... Não, você passou o vidro inteiro, então não vai ter jeito. Ele vai ficar realmente. Gente, tem os lugares certos pra que não incomode nem a pessoa que está usando, nem quem tá à sua volta. Certo. Porque a gente tá num lugar, tem mais pessoas. Pessoas que tem alergia, tem algum incômodo. Sim, e cada um com o seu perfume, né? E cada um com o seu. Imagina se todo mundo passar o vidro inteiro. Então, não é possível. Tem que passar. Então, tem que passar no lugar certo, tem os pontos certos, pro perfume ficar, pra ele ficar uma fragrância legal, pra ele ficar marcante. Então, tudo tem o seu ponto certo. E não adianta passar uma grande quantidade, porque você vai tirar a fragrância correta do perfume. Aquele negócio de espirrar no ar e passar embaixo, assim, existe? Isso aí é mito de internet. Existe. Tem gente que gosta, mas isso daí são pessoas que geralmente não gostam de aplicar no corpo, pela sensação que vai dar dor de cabeça, ou tem algum tipo de alergia. Pode fazer. Então, pra não ficar sem o perfume, ele vai borrifar no ar e vai passar só pra aquele cheirinho mais... Isso. Muito bem. Agora, tem os pontos corretos. Muito bem. E na volta, eu vou te mostrar esses que estão aqui, olha, porque esses são os mais clássicos, gente. Os mais antigos, os mais vendidos, os mais conhecidos. E hoje, a gente vai ficar expert em perfumes igual você. Isso. Até parece, né? Já volto, tá bom? Obrigada. Quero falar do seu futuro, ó, meu amigo, minha amiga. Você esperava uma grande oportunidade pra investir no seu futuro? Então, presta atenção. Vou derrubar a coluninha aqui do doutor. Deixa eu ficar aqui pertinho dela. Ó, é da Uniplan. Você não precisa esperar mais, não, gente. A dica é você estudar lá e mudar realmente a sua vida. Pagando apenas R$ 169,00 por mês, você conta com aulas diárias, professores qualificados, estrutura completa. É isso que você ouviu, ó. Apenas R$ 169,00 mensais pra você ter educação de qualidade com preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan, você paga apenas R$ 50,00 pela matrícula pra estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Pode comparar por aí. É o melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor do que você estudar, concluir a sua graduação sem dívidas? Então, faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue no 0800-725-0045 e descubra que na Uniplan você pode sim. Então, aproveite e faça a sua inscrição agora, ok? A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar mais ainda sobre a coluna, como usar certinho o celular. A gente vai ver os perfumes mais clássicos. E hoje ainda tem, sabe o quê? Acessórios pro seu celular. Porque já que a gente não vai viver sem, a gente vai usar certinho e vai deixar ele bem bonitão, tá? Então, não sai daí. Já tô de volta e agora nós vamos conhecer os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Arassatuba, presidente prudente de toda a região. Dá só uma olhada que essa semana tá muito bom, viu? Primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro prêmio, mais 20 mil reais. No quarto prêmio, tem 400 mil reais pra você. E ainda tem 10 chances pra você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de 5 mil reais. Pra cada ganhador, hein? Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 11 de fevereiro, às 9 horas da manhã. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois torcer bastante com a sua família. Ok? Então, não perca mais tempo, tá? A gente tá falando como é que a gente vai usar o celular da maneira correta, porque eu não quero mais ficar com aquele peso todo aqui nas costas. Já chega tanto peso que a gente carrega, não é, nos ombros todos os dias. Nossos boletos que ficam aqui, ó, pesando nos nossos ombros. Mais peso eu não quero não, doutor. Bom, já vimos o jeito errado. Agora você vai ter que dar um jeitinho de explicar pra gente como é que vai ter que ser o jeito certo, doutor. E aí, hein? Hoje, o celular, ele já faz parte do cotidiano da vida das pessoas. A maioria, eu acredito, não consegue viver sem o celular. Então, desde que precise usar, ou mesmo como diversão em adolescente, crianças e adultos, o ideal é que mantenha o celular nessa altura. Então, com isso, como nós vimos anteriormente, a pressão é praticamente menos de a sobrecarga de 6 quilos, entre 4 e 6 quilos. Então, é erguer o braço na direção do rosto. É, agora, tem um porém. Eu, imagina uma pessoa que fica com 1, 2, 3, 4, 5 horas nessa posição. Não vou aguentar. É, você já diagnosticou. Não vai aguentar, só que, além de não aguentar, vai ter dor e tendinites, lesões de ligamentos. Então, hoje, já tem no mercado vários tipos de suportes para as pessoas, um suporte flexível, moldável. As pessoas podem colocar celular, podem colocar o iPad e elas ficam com a mão livre. Ela só aciona... Quando vai assistir um vídeo grande, alguma coisa assim. É, vai assistir um vídeo, um filme, um programa, e ela só aciona com a mão. Então, está assistindo um vídeo, não tem por que segurar. É aquele ali que a gente... É, um deles é aquele ali. O Ricardo já está aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com você. Ricardo, seja muito bem-vindo, viu? Claro, até uma boa tarde. E o David já vai mostrar para a gente que esse suporte que ele trouxe aqui, que é esse cor-de-rosa, daqui a pouco eu vou mostrar todos os outros. Mas é esse aí, doutor, que você está falando? É esse, é um deles. Tem vários tipos, vários produtos no mercado. Inclusive, tem suportes maiores, tem dobras flexíveis. E eles suportam não só celular, tem específico para celular, como isso está aí, e tem também para tablet. O tablet, que é um peso maior, né? O Ricardo depois vai falar para a gente que tem realmente, né, Ricardo, então? Sim, eu trouxe alguns modelos e algumas novidades que eu vou estar falando para você aqui. Legal. Daqui a pouquinho eu vou até aí para a gente mostrar todos os outros também. Mas esse flexível é uma boa, né, doutor? Com certeza. Agora, se eu estou ali fuçando no Facebook, no Instagram, que nem eu estou aqui agora, nessa posição que eu estou, eu já estou forçando. Você já está com a sobrecarga próxima a... Já vou virar de lado. A 20 quilos nessa posição. 20 quilos. Ó, gente, eu estou com o braço apoiado, eu estou... Até que eu estou com a coluna, a parte de baixo, até que mais ou menos, né? Mas a parte de cima eu já estou... Agora, o ideal é ver o corpo como um todo. Então, a posição ideal é sentar com os riscos, são esses ossos aqui do quadril, nesse posicionamento, a coluna nessa posição, inclusive vou até mais longe. Eu oriento todos os meus pacientes, quando assistirem televisão, todos sentados, fora de sofá, fora de cama. Eu praticamente, eu brinco com eles, proibidos. Ontem foi o último dia, você sentou, deitou no sofá, sentou no sofá, ou ficou na cama pra assistir televisão, celular ou tablet. Tem que ser onde, doutor? Sentado, numa cadeira. 90 graus, com as pernas em relação à coluna. Isso é o ideal. É o ideal. E a gente acostuma? Vira hábito? É, tem a escolha. Ou você cria o hábito, ou você vai ter dor. E a gente pode, por exemplo, nesse caso, pra ficar mais retinho, apoiar o nosso braço? É como eu tinha falado, se você é apoiando, primeiro que você já não tá na posição certa. E depois você pode ter lesões, não só musculares, articulares e tendões. Entendi. A longo prazo, lógico. Então, o jeito é usar mesmo um suporte pra quê? O ideal é suporte. A não ser que seja assim, rapidamente você vai ver uma mensagem. Veja uma mensagem e paro. Então, é um minuto, mas você pode manter assim. Agora, mais que cinco minutos, já começa a ter sobrecarga. Caramba, então o negócio é usar certinho mesmo. É erguer na direção dos olhos. Olha só, né, gente? Puxa vida. Tem um tempo máximo, doutor, que eu posso pensar, assim, que não causa nenhum mal? O tempo máximo que eu posso ficar? Eu, particularmente, o meu celular, quando eu estou no consultório, ele fica na gaveta. Eu não atendo o celular e nem telefono enquanto eu estou atendendo. Por respeito ao cliente que está na minha frente. Na minha casa, o celular, quando eu estou dormindo, ele fica a sete metros de distância. Por quê? Porque o celular, ele transmite radiações eletromagnéticas. Isso tem vários trabalhos mostrando que as crianças, como elas têm espessura da calota craniana pequena ainda, quando elas ficam mais que cinco minutos, isso, quando eu estou falando, e mesmo quando eu estou perto, está emitindo radiações eletromagnéticas. Isso tem vários trabalhos mostrando que está crescendo o número de tumores cerebrais devido ao uso e aproximação de celular. Então, cinco minutos seria uma... O ideal seria usar o menos possível. O mínimo possível. Muito bem. Então, está aí a dica, doutor. Quero te agradecer muito por ter vindo hoje, por ter dado essas orientações, porque, como eu disse, isso só tende a aumentar, né? Com certeza. E as pessoas, daqui a pouco, estão, ó, caramujinho, né? Virando caramujinho. Na rua, a gente já vê propaganda escrita no chão, porque ninguém... É verdade, eu não estou brincando, não. A gente gravou isso. Tem uma loja que fez comercial e escreveu no chão o valor das ofertas, porque deu mais resultado do que as pessoas olhando a vitrine, porque ninguém mais ergue a cabeça para ver as vitrines. As pessoas só andam assim. Pois é, por isso que o meu cachorro faz tanto sucesso, porque todo mundo olha para ele. Doutor, obrigada, viu? Eu vou ali mostrar as novidades agora e, quem sabe, a gente já vê mais alguma novidade aí. Ah, deixa eu pegar meu celular que eu quero mostrar minha capinha também, porque a gente quer deixar o celular bonito também, não é? Obrigada, doutor. Valeu, tudo bom, querido? Tudo bem, Nira, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo presente. Eu que agradeço a oportunidade. Olha só, olha o que o Ricardo me deu, que gracinha, gente. Capinha com... Capinha com Swarovski. Chique, hein? Exatamente. Nossa, estou metida agora, né? É Swarovski e Swarovski mesmo, Swarovski e Swarovski mesmo. Exatamente, esses produtos de qualidade, eles têm até o selo de certificado da própria Swarovski. Eu vou cortar o selinho e colocar aqui, para mostrar para todo mundo. Isso aí, para mostrar que realmente é um produto de qualidade. Que legal. Ó, esse aqui é o braço que o doutor estava falando lá, né, Ricardo? É, exatamente. Esse braço, ele vem com uma finalidade de justamente fazer o que o doutor realmente estava informando. Então, ao invés de você ficar com o celular o tempo todo manuseando na mão, você pode, né, ter um suporte desse e colocar ele fixo, tá? Em alguma base, para que realmente você não fique manuseando. Aproveitando o gancho, né, que o doutor fala, você pode ficar ali uma certa distância já, para realmente não emitir essa irradiação. E fica a dica para as amigas blogueirinhas que fazem receitas, que fazem tudo, ó, também. Você põe aqui, tchuc, rec, e ó. Muito bom. Pode fazer vídeo, pode tirar selfie. De repente, ó, que tiver uma superfície mais plana, você pode estar obtendo esse tipo de acessório, né? Pode assistir um filme, pode assistir um seriado. Ele é próprio para realmente você não precisar ficar manuseando o tempo todo no celular. Eu tenho um desse aqui na minha mesa, ó. Não é de urs... Esse é ursinho? O que que é? Ah, é um porquinho. Eu não tenho um desse aqui de porquinho, mas eu tenho um parecido com esse da minha mesa, que eu deixo meu celular lá, assim, penduradinho. Isso. Isso é muito bom. Primeiro que não risca o celular, segundo que você dá uma esquecida dele, ele fica ali de pezinho. Chegou a mensagem, você não precisa nem mexer, você só olha e a mensagem tá lá. Também é legal, né? E o mais importante, né, Mira? Ele fica totalmente protegido, né? Esse ursinho, ele tem essa finalidade de ficar realmente segurando o celular. Atrás dele, ele tem um ganchinho que você coloca na saída do ar, do ar-condicionado do seu veículo, e você pode usar ele como suporte para GPS. Ai, que da hora. Bonitinho, fica presinho ali. E esse fica preso. E você ainda não leva multa, viu? Porque o pessoal tá multando pra caramba aqui em Rio Preto por causa desse negócio do celular. Não tem jeito. E fica muito mais seguro, né? Ah, e eu quero mostrar isso aqui pra você também de novidade. Depois você vai lá no meu Instagram, arroba Mira Filizola. Antes de começar o programa, eu fiz um vídeo, coloquei lá nas historinhas, com esse daqui. É uma câmera, gente. Ela pegou o meu estúdio inteiro, é uma grande angular, além de ter a luzinha aqui do lado. E eu gravei o vídeo e eu tirei ela no meio do vídeo pra você ver a diferença. E isso aqui vende muito, né Ricardo? Muito. Isso aqui é uma tendência totalmente inovadora. Ela é nova realmente no mercado, tá? De repente você tem um celular que não tem uma qualidade tão boa, né? Principalmente da câmera. Esse acessório vai te ajudar bastante. A luzinha tem várias intensidades. Exatamente. Ela pode ficar contínua ou termitente. Show. Gostei também. E essa daqui é a sua luzinha? Essa também faz as duas funções, né? As luzinhas e as termitentes. Aí é tão legal essas coisas do celular, né? Esse aqui também é legal. Ah, até perguntar pro doutor também. Isso aqui, ó. Isso aqui é pra você pôr o dedo assim, não é? Pra segurar? Exatamente. Esse pop-soc é uma tendência que vem aí desde o final do ano passado. O que você acha, hein? Ajuda alguma coisa a segurar assim, ó? Desde que você fique com a posição reta, sim. Agora isso, não. Não só vai ajudar que você não vai precisar fazer tanta força. Se você manter uma postura ergonômica. Tá. Tem que erguer aqui. Mas como eu disse, ficar mais que alguns minutos, a tendência é dar tendinite e sobrecarga. Assim ou não, só vai ficar mais prático, ó, porque você pode fazer as suas coisinhas, ó. Pra lá, pra cá, tá, 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 tá. Tá presinho, tá presinho. Tem esse aqui também, olha, que você pode enfiar a mãozinha aqui assim. Chums. Legal, também ajuda bastante. Bom, a novidade é que não falta, não é, Ricardo? Exatamente. A novidade é o que não falta. E esse aqui, olha, que eu quero mostrar pra você usar no carnaval, que eu não posso esquecer de mostrar. Desculpa, tá, tô pegando tudo, não tô deixando nem você falar, né? Mas isso aqui é legal, né, Ricardo, pro carnaval. Fala comigo, é uma pochete. É, na verdade, o que que acontece? Esse produto aqui, você pode estar usando agora até mesmo pra fazer atividades físicas, né? Além da atividade física, agora, ela é um produto bem bacana que você pode estar utilizando aí pro carnaval. Pode colocar seu acessório aqui dentro, né, com seus documentos pessoais. Pode colocar no interno da própria roupa que você vai ficar totalmente seguro. Ó, que legal, gente. Curti esse aqui, hein? Da hora, é um elastiquinho, você põe. É a antiga pochete, mas ela é menorzinha. Ela vem com uma tendência muito boa, você pode observar que os blogueiros, e as blogueiras já estão utilizando já, né, justamente produto prático, né, e seguro. Muito bom, gostei. Muito legal, você pode usar esse daqui. E tem muitas coisas legais, e eu quero fazer um agradecimento à Cutcase, que fica no Plaza Avenida Shopping e também no Iguatemi Shopping, não é isso? Exatamente. Por vocês terem trazido todos os acessórios. Ai, que legal esse aqui também. Todos os acessórios e tudo isso aqui que você vê, você encontra lá na loja, tem muito mais também, daí você adequa aí de acordo com o que você precisa. O legal é que você utilize o celular, como o doutor falou, de uma maneira mais prudente, com a postura retinha, bonitinha, pra você... Começa a reparar a partir de agora na sua postura, você também vai reparar agora, não vai em tarde. Com certeza, eu já tô me reeducando. Muito bem, é isso aí. Querido, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Mira. Tá? Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço. E você tem um perfume preferido? Precisando, a gente tá à disposição. Tenho, tenho sim, desde a adolescência. É? Qual que é o teu? É o Blue Jeans, da Versace. Hum, Blue Jeans. Vou perguntar depois pra Fernanda aí, se o Blue Jeans é um bom perfume. Com certeza é. Com certeza, muito obrigado. O que importa é que a gente está bem com o nosso perfume, não é? Me identifiquei com o perfume. É, ótimo. Muito bem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Já tô de volta e com uma super dica pra você. Agora, olha, sorriso bonito, uma boca saudável. Você pode sim, gente. Nos dias de hoje, é imprescindível, né? Aqui em Rio Preto, você pode contar com a Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica, que oferece um serviço de qualidade, com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta, às vezes você tá sem grana, então agora é a sua vez, viu? Você não vai deixar o seu cartão de visitas em baixa, não. É uma clínica de alto fluxo, com 23 profissionais, então você não vai ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no Centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, pode ligar lá, 323-1-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora a dentista é pra todos. Aproveite, tá? Vamos lá falar com a Fernanda sobre os perfumes. Porque antes, Fernanda, eu quero chamar uma matéria e voltar com você, mas quero falar do perfume do Ricardo. É o Blue Jeans, né, Ricardo? Um bom perfume, não é? Ótimo. Ótimo perfume? Ótimo. Ele se identificou e pode continuar, então? Sim, pode. Hum, que delicinha, né? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos, Ricardo? Caramba, hein? Olha só, bom, né? Bom, bom. É aquilo que a gente diz, mas você também não tem. Gostou, gostou, né? Bom, bom demais. E no celular, você usa muito errado? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Quem não, né, gente? Ai, quem não, meu Deus. Agora tem um negócio muito legal que tá rolando aqui em Rio Preto, que eu quero fazer o convite pra você assistir junto comigo. Você já ouviu falar em lettering? Lettering. Eu nunca tinha ouvido falar, viu, antes de conhecer. Lettering é a arte de desenhar letras e palavras. Gente, você não entendeu nada? Então, você vai ver que legal que é. Olha só essa matéria. O homem teve sempre essa necessidade de se expressar. Então, antigamente, os livros, eles eram todos escritos à mão. E aí depois surgiu a prensa, depois surgiu a massificação, né? A grande quantidade de todas as fontes, tudo igual. E agora o lettering, o que que é? Na verdade, é o desenho, voltou esse resgate de fazer pelo manual. Mas o lettering, ele não é a caligrafia. A caligrafia, ela tem várias regras, ela tem várias... Ela é uma coisa já pré-estabelecida, né? O lettering, na verdade, é o desenho da letra, é a expressão, é a criatividade de acordo com a mensagem. Então, se for uma coisa mais animada, por exemplo, feliz, alegre, Então, vai ser uns desenhos que vai combinar com isso. Se for uma coisa mais amorosa, talvez uma coisa mais arredondada, uma coisa um pouco mais gótica, talvez um pouco mais pontuda, mais expressiva. E o lettering, ele pode ser feito de diversos tipos de materiais, né? Que vai desde o lápis, né? Que é, normalmente, a criação, né? A ideia inicial começa pelo lápis, normalmente. Mas você pode terminar e finalizar ele tanto no lápis, quanto no giz, quanto no pincel. Aí vai, depende do artista, vai do gosto mesmo. O pessoal inicia com os pincéis redondos, que são esses, que são mais fáceis de encontrar, são mais acessíveis e tinta nanquim. Eu, particularmente, gosto de usar a caneta com reservatório, porque eu não preciso ficar recarregando toda hora, colocando de novo. É uma vez só e eu faço todo o desenho. E todo o mercado de artesanato, essas coisas feitas à mão, está em alta. Ainda mais porque artistas famosos estão aderindo isso, fazendo painéis de lousa nas cozinhas, ou usando essa arte mais manual. Eu acredito que isso seja uma moda que está passando, ou que fique, não sei. O que eu proponho é não ficar só no ledding. Eu coloco mais desenhos e tento inovar, porque eu acho que pode passar um pouco essa onda, né? A arquitetura tem tudo isso. Um dia está em alta, outro dia não está. Então, se você consegue inovar fazendo outros trabalhos em cima, não perdendo a essência do ledding, eu acho que você consegue mais clientes e consegue também abranger mais públicos, né? Às vezes o pessoal não conhece, acho que fazer um adesivo fica mais prático. Só que uma arte personalizada é bem mais legal, né? Você tem bem mais a cara da pessoa e você consegue agradar muito mais. Então, vamos lá. Ai, que bonitinho, viu, Fernanda? Que show! Muito lindo mesmo. Muito lindo, né? Eu nunca faria isso, gente. Nunca, nunca. Mas parabéns, viu? E olha que legal que eles me deram aqui. Olha que show! Lindo, né? Ah, eu vou fazer uma bela moldura, vou pendurar em algum cantinho bem especial aqui da minha casa. Quero agradecer, viu, João, Diego, Tawana, parabéns pela arte. Esse daqui é meu, valeu, viu? Obrigadão, adorei. Parabéns mesmo, porque é super difícil e é uma bela arte. Como eles falaram, tá super em alta agora. Show de bola. Vamos lá? Agora você vai conhecer junto comigo os perfumes mais clássicos, os mais vendidos, aqueles que nunca saem de moda. Você pode não entender nada de perfume. Desses daqui você tem que saber, não é? Sim, sim. Tem alguns que a gente tem que saber. Mostra pra gente, Fernanda. Ó, vamos nos femininos, né? Que são os perfumes mais vendidos hoje, são os perfumes femininos. O Organza, de Givenchy, é um eau de parfum, né? É um atalcado, um floral atalcado. Pessoas de mais idade gostam muito. Todas as pessoas de mais idade gostam desse cheirinho do talco, que fica bem presente. Então, esse daqui, todos eles aqui, Mira, eles têm mais de 20 anos de criação, né? Alguns reformulados, mas com a essência principal, com as notas principais. E continuam vendendo muito bem. E continuam vendendo sempre, a procura é por eles. O público fiel. O público fiel. O Jean Paul, que tem esse frasco belíssimo, né? Que exalta o corpo da mulher. O masculino também exalta o corpo do homem. Ele já é mais doce, mais marcante. Eu indicaria ele pra noite. Aquilo que a gente disse, do perfume pro dia, o perfume pra noite. Ele vai ser um floral, só que um floral marcante, sensual. Adequado pra uma data especial. Perfeito. O Jean Paul. Anota tudo aí pra você arrasar. Isso. O Jador, né? Não preciso nem dizer. Que é da Dior. Já começa aqui pelo colar de fios de ouro. Usado pelas mulheres girafas. Então, a inspiração é toda... É um floral frutado. Ele tá pro dia, pra noite. Ele é marcante. Tem pele que ele vai ficar mais floralzinho. Tem pele que ele vai marcar mais. Certo. Tá? Então, já posso abusar um pouquinho mais dele. Isso. Esse daqui pra... Vamos dizer assim, uma data especial. Dia das mães. Tá. Esse daqui é o campeão. Mãe gosta muito desse produto. Oba. Então, tá aqui. Vamos dizer, vovó, mulher e mamãe. Vamos nas gerações, né? Isso. As três gerações já estão aí. A vovó, a filha e a mãe. Pronto. Então, tá tudo aqui. Tá tudo aí. Aí, a gente vem pro pai. Ó. Né? Que é o Armani. Um belo Armani. É. A marca já diz tudo, né? Armani tradicional, um porhome, um amadeirado. É... Ele é um amadeirado marcante. Então, ele é bem marcante mesmo. Ele é pra aquele homem de fibra, de garra. E pessoas, aqueles mais... É o clássico. Cheiro de homem, né? Isso. É o homem clássico. É. É o homem clássico esse. É o papai. Isso. Cheiro de papai. Isso. Ele é muito bom. Hum... Não tem como não gostar. A Armani não tem como não gostar, né? É bom demais. Bom demais. E aí, o ISEI, né? Que é uma... Uma marca que o nome já diz, né? Uma marca oriental. Uhum. Então, o ISEI, ele tem uma proposta assim. Eu amo ou odeio. Uhum. Porque ele é um oriental, cítrico, amadeirado, tudo misturado. Uhum. Então, o homem pra usar o ISEI, ele tem que ter uma personalidade própria mesmo. Curtir, hein? É, ele é muito bom. Ele é diferente de tudo que a gente tá acostumado a sentir. Barretão. Gostei, hein, barretão? Ele é muito bom também. Seu próximo esse. É o formato de uma gota de água. Que tem a refrescância. Muito bom. Então, todos o ISEI vem com essa denominação. Uhum. Você mostrou aqui os mais clássicos, os mais vendidos. Os que a gente realmente pode apostar sem erro. Sim. Na nova geração, Fernanda, o que que vem aí de mais realmente recente e que você aposta que realmente agora vai ficar? Nós temos um lançamento de, na linha de um pouco, que é o Scandal, que muda, tira o corpo da mulher e entra a perna da mulher. Ah, que legal. Então, a geração, essa geração agora gosta muito. Temos com Carolina Herrera, que é o Good Girl, que é um salto. Então, é um sapato de salto. Então, chama muito a atenção. Então, a tendência sempre foi, para a nossa região, Mira, é perfume bem marcante. Entendi. Mesmo sendo muito calor, mesmo sendo, não deveria ser. Tinha que ser o mais cítrico, o mais refrescante, o cheirinho de banho. Mas as mulheres de São José do Rio Preto e região que a gente atende, gostam de um perfume forte. Isso. São mulheres de presença. Isso. Muito bem. Então, vamos continuar assim. Eu preciso começar a gostar, então. Ah, então. Porque eu só gosto do floralzinho, do cítrico, do banho. Do refrescante. É por causa do nosso clima, né? Não gosto. Você não consigo pensar em pôr um perfume doce e sair no sol de São José do Rio Preto. É. E o sol potencializa. E ainda mais com as mulheres daqui. O sol potencializa. O sol potencializa. Não é muito, né? Entrar no carro quente com perfume assim. Pois é. As mulheres daqui conseguem. Conseguem. Muito bem. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Conhecê-la. Prazer foi meu. Tudo de bom. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Valeu. E você continua comigo, porque tem prêmios. Olha só o Saúde Cap está chegando. Você mora aqui em São José do Rio Preto. Usa perfumão também. Ó, que da hora. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 20 mil reais. Terceiro prêmio, também 20 mil reais. E no quarto prêmio, 400 mil reais pra você. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior no domingo, dia 11, às 10 horas da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Basta você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais, e depois torcer bastante com a sua família. Tá bom? Aproveite. O programa acabou. Todo mundo vai. Uma hora e três minutos. Muito obrigada. Ricardo, obrigada. Fernanda, obrigada. Obrigada a você aí de casa pela sua companhia. Fiquem com Deus, tá bom? Aproveite sua tarde aí. E amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. Amo vocês. Tchau, tchau.